Atenção, hein? A garotada aí, ó. Não só os garotos, né? Tem muita gente de pouquinho mais de idade que nunca é tarde pra estudar. Domingo tem a segunda etapa do Enem. Os estudantes farão a prova de ciências da natureza e também matemática. Que garante, aliás, a maior pontuação, né? Veja aí. A Vanessa sente que o sonho de fazer medicina na Universidade Federal do Paraná está mais perto. É o terceiro Enem da vida dela. Fiz bastante meditação pra acabar com a ansiedade. Mas não adianta, você fica um pouco nervoso, né? Mas eu achei que foi tranquilo e consegui dar o meu melhor na prova. Em todo o país, segundo o Inep, 2 milhões e 400 mil estudantes compareceram ao primeiro dia de provas. O que representa 73% do total de inscritos nas duas versões do exame, impresso e digital. Os estudantes fizeram as provas de linguagens, códigos, ciências humanas e a redação. No próximo domingo serão realizadas as provas de ciências da natureza e matemática, que é a que garante a maior pontuação no exame. Como a redação já foi, a segunda etapa terá meia hora a menos do que a primeira. E nesses dias finais de preparação, desacelerar um pouco faz toda a diferença. Mantenha a calma, se é importante revisar, faça revisões mais leves e principalmente chegue na prova com estratégia. Entenda o que você pode fazer durante essas duas provas tão importantes de domingo. Dicas importantíssimas, né? E o Bora Paraná aqui, ó, contribuindo pra que você possa realmente seguir o melhor caminho, né? Possa respirar, refletir, ter esse equilíbrio pra fazer uma boa prova, tá certo? Mantenha a calma, tá certo?